J.A.R. Freitas Eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, bebê, vai! É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Bigodones, reza! Oh, oh, papá! Indio Mix, Indio Mix, bora a boquinha, bora a boquinha Pra que eu fui me apaixonar por essa E que só quis me usar, só quem me deu chá de cama Como é que não gama e nessa safada Todo mundo falou pra não chanar, mas o meu coração chanou É que ela tem fama, é rir no amor É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Alô, galera do Ceará, tamo junto, regaça Vai, ai, 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 vai matar papai Me abasteça, papai Ei, é pressão, bebê, cê tá entendendo não Bora aí, no mix Já, já, ela vai subindo o pó, vai dançar comigo, já, já Bota a piseira, bota a suí Segura o valente Vale da Colômbia, em busca do balde novo Vale da Colômbia, em busca do balde novo Ai, separei de novo, tô partindo com ela, em busca do balde novo Ah, se mudou Eu tô no bote dela Vai, vou Uma safada, né Ruiz Bota a piseira, bota a suí Ah, já, vai, vai É só de paredão, esse não consegue Vai, que nada de namorar Brotaria, mas o jogo foi O baile da Colômbia Respeita a roupa O baile da Colômbia Chão, bebê, vai No lugar é isso Meu parceiro Geovane, tamo junto, papai Vai, vai Tô no Mandela Pau, na chota Toma safada, né Uma pra mochão Ai Toma safada Vai Sai de um mano, eu vi É o som do paredão, papai Tá gerando aonde Não é de pintar, deixa ao lado Mais uma nossa, mais uma nossa É que respeitar Tira o pé do chão Pau Rasgou Vai aí, bichão Aí, assim, ó Assim, ó Vai Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou E aí Eu tô me amar J.R. Freitas Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando o rei Essa boquinha Vai 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 Se prepara pra sofrer Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando o rei Essa boquinha Outra boquinha Pau Tá gravando, tá gravando Bota do pijão Pau Se é macio, bebê Esse tempo de correr atrás E já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Ai Eu tô me amando Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E aí Vai Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Quando o rei Essa boquinha Outra boquinha Vai Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando o rei Essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Vai Quando o rei Essa boquinha Vai Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar, bebê Quando o rei Essa boquinha Outra boquinha Beijar Bota no bicho Assim ó Vamos beijar na boca Vamos beijar na boca, papai Pega a morena aí Abraça ela Oi Quando Ando pra ter saudade E a santo dela Da minha proteção Tome cana na minha Guela E aí, e aí Vão Vão tarde Vai Só reza Pra ter Tome cana na minha Quer chorar os gravos do cara O piano Vão Puxa só, Rony Bora, dominguinhos Eu já tentei de tudo Você de vez Na minha vida E mais onda Oi E toda vez que eu lembro De você No outro gole Na bebida E sem nota Embriagado Desiludido O som no talo A galera solta a voz comigo Que eu quero ouvir Vai Chama Vai Roduba Vai Da minha Proteção E tome cana na minha Guela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida Dela Só reza Proteção E tome cana na minha Guela Arte M Divulga Sabe É mais Sim, papai Ei Vai 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 Eu já tentei de tudo Mas não eu Hein Na minha vida E mais onda Outro Que proteção De veículo Outro Corre E na bebida E sem nota E aí Vai Embriagado Desiludido O som no talo Ouvido E aí Quando bate a saudade Nas ordens dela Da minha Proteção E tome cana na minha Guela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida Dela Só reza Proteção E tome cana na minha Guela Vai Quando bate a saudade Vejo as mensagens E é santo dela Da minha Proteção Vontade de ligar Cachaça, viu? Eita, velho! Daqui a pouco eu vou aí, viu? Regaça, bebê! Pegou? Vai! Tchau! Olha aí! Bora, meu parceiro! Banda fumaça! A sua amiga veio me falar E aí? E logo depois E você foi desabafar Agora, vá! E o passatempo dele é fazer raiva E no meu era fazer amor Na minha cama E no dele E aí? É que com ele você tenta comigo Sabe que comigo até o tapa é diferente E deixa a marca É que com ele você tenta comigo Sabe que comigo até o tapa é diferente E deixa a marca no bumbum J.R. Freitas A sua amiga veio me falar E logo depois E você foi desabafar O passatempo dele é fazer raiva E no meu era fazer amor Na minha cama Na minha cama Dormia pelada E no dele Chama no bumbum É que com ele você tenta E tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente É que com ele você tenta comigo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Ó Sabe que comigo até o tapa é diferente Azul É machinho, bebê Bota a swing, bota a pijão Mais um, bora mais um, bora mais um Se joga no passinho do papai Vai, tchau Cê é machinho, bebê Bola aí, bola aí, bola aí Assim, ó Assim, ó O nosso som é machinho Você vai gostar Piseiro tá rolando Pensa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Ei! Vê de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu E aí? Vai! Se joga no passinho E vamos junto Chamega O piseiro Bota no piseiro Vai desce assim pra mim Se joga no passinho E vamos junto E o piseiro vai bombar Tchau, papai! Orte em mim Divulgações Bora aí, Domingos Bora aí, Domingos Arregaça, meu filho Ó, ó Chame O nosso som é machinho Você vai gostar O piseiro tá rolando O piseiro tá rolando Pensa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vê de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu E você Vai dança assim pra mim E vamos junto Chamega O piseiro Bora, Domingos Bora, Domingos Vai! Tchau! Vai lá, vai Desce assim pra mim Se joga no passinho Chamega E o piseiro vai bombar, papai Bota na pegada do Indão Senta pra mim, Domingos Senta, senta, senta Oh, baby Ah, ah Aí, Alex no fogo Hein Para, Domingos Não gosta da minha cara Do meu jeito de debochar Sinto muito Ó o toquinho Oi Bota no piseiro Vai! Isso Passa a sensação Ei Tchau Vai! Não gosta da minha cara Do meu jeito de debochar Sinto muito Ah! Azul Vai! Vai! Onde vai do Zé? Vai! Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu é que paga meus boletos Porra Eu te incomodo Então desliga Nós pode até tá liso E tão falando pra Indio Mix Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu é que paga meus boletos Porra Eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até tá liso Norte M Não gosta da minha cara Do meu jeito de debochar Sinto muito Olha como eu Parabéns 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 Chama na atenção A galera dos camarote Tamo junto Vai! Tão falando pra geral Diz que eu não tomo jeito, tu é que paga meus boletos, porra Eu te incomodo, então desliga Bora bem pra Leonardo, tamo junto, Leonardo, vai Que tão falando pra geral Diz que eu não tomo jeito, bora, Murilão Eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até tá liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito Sinto muito Olha o passinho da mojada Vai, tchau Raza É o som dos paredões bebê Ó, ó, ai, ai, ai Inhumi Pá, meu fim Sucesso, meu parceiro Big Love Vai Ô, 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 ô Vamos dançar a bola que daqui a pouco tem fuleiragem, viu Vai Meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca pense Nunca perca a razão Esse amor que me leva Me faz sonhar Enlouquecer Você, minha vida Ai, 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 vem me Vai, esse amor que me leva Vai sonhar Enlouquecer Ai, bebê Arte M Divulga só Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É todo e o seu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Vai, papai Bora, meu índio Bora, meu índio Bora, meu índio Isso é uma banda, índio Guitar, reja a fuleira pra tocar guitarra Ai O meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Ele nunca perca a razão Esse amor É todo e o seu Nunca pare, nunca pense Bora, velho Bora, velho Bora, velho Tchau Esse amor que me leva à loucura Você, minha vida É meu céu Ai, 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 vem me Esse amor Me faz sonhar Enlouquecer Vai Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É todo e o seu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Vai, Javone Vai Isso é mais de papai É o som dos paredores Abre que é sucesso aí Quando lembrar da gente no quadro Aí você vai querer o meu beijão Do nada Você me liga pra fazer Sabe aqui o raqueiro Aqui te deixa louco Bota, papai Vai, vai, chega Olha a pegada Olha o swing do papai Bora dançar a porra Bora dançar a porra Assim, ó Onde é que cê tá Fala pra mim Se vai rolar Sei que já Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Vai Você vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer Bora juninho, paredão Largado de Pernambuco Quando ele vai jantar O quadro Tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijão Do nada cê me liga pra fazer Aquelas coisas Que que é isso? Lá, Javone Olha a pegada Olha o swing Olha a pegada do papai Tchau Bota, swing E aí Onde é que cê tá E fala pra mim Que vai rolar Que já é tarde Eu dei as idades Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Quero ficar com você Vai Quando Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro aqui Quando lembrar da gente Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Olha a da Leryton que te deixa louca Vai Olha a pegada Olha o swing Olha a pegada Olha o swing Dança boizinha Remexe boizinha Oi Isso é macio Isso é macio A sensação dos paridões Tcharam Papai Onde é que cê tá E fala pra mim Se vai suar Que eu tô suadinho Tem que respeitar Vou tirar a camisa Jajau Bora Cabajua Vai Não freste que não Bota da pegada Vai Tchau Oi 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 É do movimento que ela gosta Eu pego de frente e pego de coxa Vai menino Vai menino Não feita o paridão Vá É do movimento que ela gosta Eu te pego de frente e pego de coxa Vixe assim Maria Vai bebê Vai É do movimento que ela gosta Eu te pego de frente e pego de... Vivo Vai É do movimento que ela gosta Eu te pego de frente As meninas vão descer até o chão agora Vá Joga Vai Joga 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 o seu bumbu na tropa Joga É que é isso papai Oi Oi Joga 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 o seu bumbu na tropa Joga 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 Bora jogando aí Oi Arte N O moral de São Paulo Eu sou homem uma tampa de panela de Cuscoi viu Oi Assim ó É do movimento que ela gosta Eu pego de frente e pego de goza Vixe assim Maria Vai jogando o rabo e tal Vai falar Tchau Rapa Joga 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 o seu bumbu na tropa Joga Oi As meninas do camarote Joga na buninha Vai Joga 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 o seu bumbu na tropa Índio Miki Esquim Quem vai lá Oi 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 Papá Arena Feste Joga 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 Tamo junto Essa galera Massa Do Bela Vista Oi Rapaz O calor aqui é diferente Viu Só presta assim O negócio só presta no quente Né papai Só presta no quente Né bebê Puxa Puxa meu filho Vai Azul É o som do palindão Agora vai Eu tava no piseiro E vejo minha namorada Chama Vai Olha Eu tava no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda Até o chão Galera Arimada Sabe Se ele lanja Na balança Do bundão Sai daí Novinha Deixa de provocação Vai Vai Deixa papai Eita voz diferente Que lindo Eu não vou parar Eu tenho a tensão O sol do palindão O sol do palindão O sol do palindão O sol do palindão Eu disse Eu não vou parar Quero a tensão O sol do palindão Tem que esperar Pisar no papai O sol do palindão O sol do palindão O sol do palindão Acha Agora a poeira Vai comer no centro Regaça Regaça Eu tava no piseiro E vejo minha namorada Ela ainda Até hoje Galera Arimada Já me senti em loja La balança Do bundão Isso é godinho Ai Eu tava no piseiro Simbora Já avisei de loja La balança Do bundão Sai daí Novinha Deixa de provocação Eu tô descendo sim Bolozinho Ai Mas o vídeo Tira todos os onigões Sem mim Tô descendo sim Tô revolvando sim O sol E E Vai Eu não vou parar Vai Isso é a banda Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou pensar O povo E E Ascog A Mas Jone Rico O sol não para não Deu Mais uma Mais uma Não para não atrás Deu Sem tirar de E No Sertão Galuda De matar Só no JTJ Por isso Eu vou te contar O Mato Que tiro foi Esse Que tiro foi Ixi Vem no Sertão Galuda De matar Eita Meu Fim O Madudo Tá lá No Sinto E Mandou Me avisar Quando o bonde Passar Tu não Vai Para De Sentar Senta Piranha Na regaça Hoje Que Vá No Cigar É O Bondo Do Cangas O Jaca Vai Vitar Lopada Do Pé Da Codenação Joga No Tudo No Colinho Do Patrão Ei Senta Senta Sentadão Bota a mão no joelho Se prepara Pra pressão A voz Tá lotada Vem jogando Tudo No Colinho Do Patrão Oi Vamos Dançar Pro Robinho Galera Massa E No Setão Galou Dona De Matar Mas Jardim Brunis Eu Vou Te Contar Uma De Toda As Novinhas Tão Demais Hoje Hein Se Marinha Bele Senta Piranha Na regaça E Que Patacilha É O Bode Do Cangato A Vibe Tá Lotada Na Vai Da Cadena Zão Vem Jogando Tudo No Colinho Do Patrão Senta 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 Dão Bota A Mãe No Jogo Ei É Uma Banda Aí É Senta Senta Dão Bota A Mãe Nos Jogando Tudo No Jogo O Som Do Paredão Vai Abacaxi 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 Obrigado.